O único grandão nesse momento no Campeonato Paulista foi o Palmeiras. Mauro Betinho. E mesmo assim não foi fácil. A 3 a 0, passou, tal, cara. O Palmeiras teve sete oportunidades, fez três gols, o que é um desempenho ótimo. Contra um bom time, o terceiro melhor da fase de grupos, da fase inicial do Paulistão. No Brasil não teve as mesmas, não as mesmas, idênticas, mas enfim, também teve sete oportunidades e não fez. E quando a fase é boa, o Palmeiras não precisou jogar muito bem para ganhar bonito, bem, encaminhar claro a classificação para a semifinal. Com provável vantagem também dos mandos, que abriu uma diferença considerável hoje para o Corinthians, que daqui a pouco a gente fala do Timão. Mas a boa notícia é isso, o Palmeiras não está precisando jogar bem para vencer. E venceu muito bem fora de casa um time organizado como o Novo Horizontino. Se é para achar alguma coisa, o Palmeiras tem que achar alguma coisa, senão ele fica pior. Como você falou, não tem crise, não, aí que é pior. Então, para achar alguma coisa, ainda tem alguns ajustes defensivos, que mais, o Dudu ainda não foi legal. Está arrumando defeito. É, estou tentando arrumar. E o Borra é interessante, aquilo que a gente já falou aqui na Jovem Pan. O Borra. Você viu, o rapaz falou que ele é bom jogador. Não, não, mas é como o Bobo. Lembra o centroavante Bobo, do Corinthians, do Grêmio, jogando na Turquia, que o Dunga levou para a seleção? O Lugano dizia, ele preferia enfrentar jogadores muito mais técnicos do que o Bobo, porque aquele centroavante, tipo o Borra, que é chato, que vai no corpo, não que faça falta. Mas que é muito chato de ser marcado, é veloz, é forte e tal. Eu sempre falei que os caras que foram buscar o Borra não eram tontos. Então, eu continuo sendo. Mas, só um detalhe com relação ao que o Anderson falou, no mesmo momento, e o que a gente falou na transmissão, no mesmo momento que ele elogiou, ele também falou, o cara chutou do meio, o campo lá na lua. Na lua, o Borra é isso, é aquilo que a gente falou também na narração do sábado. O Borra, ele consegue queimar a língua de quem o defende e queimar a língua de quem o ataca em um minuto. É isso aí. Ele faz um gol sensacional contra o Júnior Barranque, ele não lance, depois ele faz um lance como ele fez aos 22, que ele deu uma canelada que eu me identifico, parecia eu chutando a bola. Um negócio, é uma canela de três dedos, a bola saiu com torta, enfim, é um negócio complicado. É sempre uma grande animação, mas tá numa boa fase, tá correndo o que é importante, tá se forçando, enfim, Palmeiras encaminhou a classificação.